A missão passageiros com destino a coletiva, seu parque é imediato no portão 2 Fala aí pessoal, tudo beleza? Android Game com mais um vídeo pra vocês E hoje galera trazendo mais um vídeo aqui no canal Hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay marota de World Boots Driving Simulator Hoje nós estamos aqui com o G7 1200DD, 15 metros E esse aqui é o Marco Polo Paradiso New G7 da Transbrasil Se você já está curtindo esse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal E ativa o sininho das notificações, pra vocês não perderem meus próximos vídeos, tá bom? É com seu like que o YouTube entende que você gostou desse vídeo e vai mandar esse vídeo para outras pessoas Também estarem conhecendo o canal Assim você vai achando o canal cada vez mais a trazer mais vi... A trazer mais pessoas para conhecerem o canal E eu sou muito agradecido a vocês que fazem isso Assim a gente pode bater na nossa próxima meta Que quem sabe chegar aí aos 200 mil... Quer dizer, aos 200 inscritos Já cheguei a 100 Vamos lá na nossa próxima meta que é 200 E aí galera, voltamos aqui Tava conversando com minha avó que tava aparecendo a voz de fundo Aí eu pausei aqui o vídeo, já voltamos aqui E nós estamos aqui fazendo a linha Sonja do Rio Preto, Curitiba Então vamos lá pra mais uma viagem E de chuva Galera, eu vim pensando aí em fazer uns... Assim como eu não tô conseguindo postar os vídeos de 3 em 3 dias Eu vim pensando em postar um vídeo... Escolher um dia pra postar o vídeo E os dias que eu escolhi foi quarta e sexta-feira Eu queria estar postando esse vídeo aqui sexta-feira Só que o gravador não aguenta... O gravador ficou bugado E eu tive que trocar Porque aquele gravador não tava mais dando certo Eu queria que o AZ recorde Epa Foi mal aí Eu estou escondendo aqui uma velocidade Eu acho que um 70 É um D60 mesmo Porque estamos chegando numa curva fechada ali na frente Então galera, o que vocês acham de postar os vídeos no dia de quarta e sexta-feira Deixem nos comentários Se vocês querem Na verdade eu vou fazer assim Eu vou me esforçar em postar os vídeos nesses dois dias Do que ficar colocando de 3 em 3 dias Pelo menos entre sexta-feira e segunda-feira E na próxima quarta Eu tenho muito tempo pra gravar Ao invés de só de 3 em 3 dias Então tá aí galera A cada semana vai ter dois vídeos aqui pra vocês Quarta e sexta-feira O horário não é definido Só saiba que eu posso postar esse vídeo E o horário também pode definir muito Porque ontem eu ia postar esse vídeo lá perto das 11 e meia-noite que eu ia postar o vídeo Acredita que eu ia postar o vídeo lá por essas horas Então fiquem bem atentos aí no canal durante esses dias A atualização do hoje bus A atualização do hoje bus galera Ainda não saiu Que a atualização que vai vir é o CM A flecha azul E o G71030D Trocado com o terceiro eixo de oracional E o Iris A8 Além do modo livre Agora eu vou fazer essa outra passagem de direita aqui Pra não bater no caminhão aí A atualização ainda não saiu Pelo menos no momento que eu tô gravando Eu não sei se na hora que eu postar o vídeo vai sair a atualização Se caso na hora que eu postar esse vídeo e a atualização já tiver saído Eu vou gravar um outro vídeo Que vai estar saindo na próxima quarta Com vocês aqui mostrando a atualização Ou se vocês quiserem eu posso fazer assim Se por acaso eu postar um vídeo sexta-feira E entre sexta e na próxima quarta sair a atualização do hoje bus Ou do hoje truque Eu trazer a gameplay pra vocês na primeira mão Ao invés de esperar o próximo dia De gravação De postar o vídeo Então como é que vocês preferem que eu faça assim Ou poste o vídeo no dia normal mesmo Me dizem aqui nos comentários Ok, vamos manter reto Vamos manter aqui 60km por hora Eu tinha gravado uma outra gameplay Que era pra ter saído quarta-feira Que eu tinha gravado com o Volare É, galera, eu tinha gravado com o Volare Eita, 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 eita Fiquei distraído querendo fazer a thumbnail e não preste atenção Ok Vamos continuar aqui Vamos parar de fazer Ficar assim no... Fazer thumbnail Oh, rapaz Isso aí é bem comum de acontecer quando eu tô tentando fazer a thumb, galera Aí eu quero aproveitar esse momento aqui que eu ainda tô com uma qualidade legal Que quando eu faço o vídeo fica com a qualidade que ficou o vídeo Que eu não gosto daquele jeito Gosto de ter uma thumbnail com uma qualidade boa Aí eu fui tentando fazer a thumbnail durante o vídeo Só que às vezes isso não dá muito certo Tanto que também eu gravo pelo celular Quem já me conhece sabe que eu gravo pelo celular Mas o vídeo não precisa reclamar muito não Que tem o André Game Eu acho que é o André Game Que ele também faz vídeo pelo celular As gameplays deles são muito boas Eu que não sei... Eu que tô aprendendo a manejar direito aqui os controles Apesar de eu ter uma grande experiência Eu acho muito provável que Até do meu celular Onde ficou marcado o volante e os pedais Tão ficando assim muito... Já... Não querendo responder mais De tanto tempo que eu aperto nesses lugares Não sei se a tela do celular fica assim Não sei porque o meu celular é antigo Pode ser por algum desses motivos aí Que eu não tô conseguindo controlar muito bem os ônibus E também porque o jogo pode travar Vocês viram as minhas gameplays antigas aí Quando eu jogava O jogo dava aquelas travadas lá Que, meu Deus, era ruim demais Hoje em dia essas travadas tão parando um pouco Mas ainda mesmo assim Ainda não deixam de aparecer Deixa eu manter aqui um 80 por hora Não, 60 Que todo mundo usa pra fazer um tráfego aqui na frente Então eu quero manter a distância Mas agora eu vou acelerar um pouquinho Que ficou essa faixa aqui Que pode ultrapassar Vamos ver até onde vai ser essa faixa Aí o jogo tá começando a dar uma daquelas travadas Ah, sério Na hora que eu tô alcançando o carro A faixa fica contínua Se você tiver gostado do vídeo, galera Vai logo deixando seu like Porque senão você esquece Também inscreva no canal É só apertar nesse botão embaixo Aí escrito inscreva-se No botão vermelho Após você clicar nele Do lado vai aparecer um sininho Clica nesse sininho também E marque a opção todas Como eu vou saber que o sininho tá na opção todas Verifique que o sininho está totalmente coberto Se ele tiver coberto só as bordas do sininho É porque ele não sai em todas Clica nesse sininho Se ele tiver marcado só as bordas E marque a opção todas Assim você vai receber todos os meus próximos vídeos Ah, mas ele tá marcado todas Mas eu não tô escrevendo Não tô recebendo os vídeos Vai ver se você não tá deixando os likes Deixa o seu like Porque se você não deixar o like O YouTube entende Que você não goste desse conteúdo Além de não mandar esse vídeo pra outras pessoas Ele também não vai mandar mais vídeos pra você Então, deixa o seu like Porque eu vejo aí que tem muitos vídeos meus Que eu posto, ele demora uma semana Aí que ele começa a dar view Então, vamos dar uma chachudinha pra mim Tá bom, galera? Vamos dar uma chachudinha no canal Vocês aí que se inscreveram Que estavam aqui procurando conteúdo legal Façam isso Façam isso, por favor Não é só porque eu não gravo Só porque eu não gravo no PC Que vocês não precisam dar um like Eu me esforço pra trazer um vídeo bom pra vocês Eu tô tentando manter esse ônibus na estrada A gente tem que parar A gente tem que parar Vamos lá, galera Dá uma chachudinha pro canal Dá uma chachudinha pro canal Vocês aí que se inscreveram agora Por favor Dá uma forcinha aí Dá essa forcinha Por favor Tá bom, peraí Deixa eu fazer uma coisinha aqui Galera, rapidinho Já já eu volto Bem, galera Voltamos aqui É que eu Aqui minha vó vai começar Acender o fogo pra fazer a carne E eu tive que fechar a janela Pra entrar a fumaça no meu quarto Chegamos Dá uma chachudinha aqui na PRF Vou tá esperando o mapa carregar aqui, galera E quando o mapa terminar de carregar Eu volto com vocês Bem, galera Voltamos aqui Já dei uma arrumadinha aqui na janela no meu quarto Já coloquei o tala pra não abrir por causa do vento E vamos voltar aqui pra nossa viagem direto para Curitiba Paraná Vamos lá Galera, na próxima quarta Se a atualização não sair Eu vou tá trazendo o gameplay no... O hoje truque Tá bom, galera? Aí descendo pra... Esquerda aqui Já vai lá pra Maringá Nós vamos seguir direto aqui Para Curitiba Vamos ter aqui uns 75 Tá vendo que cara que vai enxergar lá em... Curitiba Seis e meia A gente vai chegar bem no horário Eu acho que meia hora Antes da... Acho que meia hora A gente consegue chegar Adiantado É porque o caminhão Entalou aqui na subida Agora que eu vou montando o manual Porque aqui tem duas subidas e ladeiras É uma ladeira seguida por uma curva E uma subida Que é bem desafiador São duas assim Aqui ó A descida A curva E ao mesmo tempo Ter que retomar a velocidade E não deixar o ônibus tombar Pra poder subir essa ladeira Eu já também muitas vezes Nessa descida aqui com o caminhão Usava uma carreta Já dobei muito Tanto a carreta quanto o ônibus Pior quando tem que tráfico Porque esse tráfico aqui Ele é bem lento E não deixa eu pegar a velocidade Aí agora o jogo deu outra fada O volante demorou pra voltar Aí quando o jogo trava Ele também faz o volante Voltar mais devagar Agora eu não quero acelerar Aí é brincadeira né Aí agora eu volto a acelerar Uma câmera aérea E galera Eu vim pensando com uma nova ideia Aqui com vocês Que é Fazer os vídeos Com a música em fundo O que vocês acham Quando fica só o som do motor Que é bem baixinho Eu vim pensando assim galera Em trazer uma música assim Cristã Que eu sou cristão E eu não gosto Aquelas musiquinhas não Apesar que aquelas músicas Que o Youtube escolhe Pra gente colocar Até que elas são boas Só que eu Prefiro fazer viagem Com tanta música que eu gosto E eu acho que vocês vão gostar Bastante também Dessa música de fundo O que vocês acham É claro que vai ser Só o playback da música Que eu não posso colocar A voz do cantor Porque senão o Youtube Ele perde pra eu tirar O vídeo do A E aquelas coisas Se vocês quiserem Eu ainda vou estar Fazendo uma pesquisa Pra saber melhor Como é que eu faço isso Sem que o Youtube Peça pra eu tirar Meu vídeo do Youtube Então O que vocês preferem Que eu faça meus vídeos Assim com Só os sons de fundo Aqui do meu quintal E da minha casa Com as crianças Ou vocês querem Que eu coloque uma musiquinha De fundo pra vocês Vocês decidem ir Se vocês querem Deixem nos comentários Eu conheço muita música Cristã Que é boa Sempre pra viagem As músicas da banda Suinho Novo São boas Tem muita música boa Também tem bastante música Boa pra viagem O que vocês querem Que eu continue Assim com o som normal Do jogo Ou vocês querem Que eu traga Gameplay Com a música de fundo Deixem nos comentários Agora eu só Bato bem na cara Do motorista Deixa eu ver Deixa eu ver que hora é Aí eu vou chegar Bem na hora Eu acho que eu vou chegar Até uns 15 minutos Atrasado 15 até meia hora Atrasado Fora se eu ver Tchau 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 Entramos aqui agora em Curitiba Se vocês gostarem da gameplay Deixa aí o seu like E também a sua sugestão Se vocês querem que eu traga assim O vídeo com a música de fundo Se vocês quiserem A minha próxima gameplay Já vai ser com a música de fundo Deixem nos comentários Se vocês querem ou não O aplicativo da Bíblia que eu tenho Que da manhã Durante a manhã Eles mandam um versículo pra gente Aí na hora que chega O versículo Dá uma travada no celular E ele chega assim Sem internet Eu tô com a internet desligada E chega E até que é bom Mesmo sem internet Tá chegando o versículo Pra gente A gente tá lendo A gente tá lendo de manhã Se você quer baixar esse aplicativo O link pra download dele Vai tá aqui na descrição Além disso galera Além do link Desse aplicativo da Bíblia Que vai tá aqui na descrição do vídeo Também vai estar o link Desse jogo Caso vocês queiram baixar Se já tiver saído a atualização Vai tá saindo o link Com a versão atualizada Também vai ter o link Do meu canal Se vocês terem acesso a mais vídeos Tá bom E também o link Pra vocês terem baixando o gravador Eu acho meio provável Que quando eu for postar esse vídeo Automaticamente O gravador já vai colocar o link Pra vocês terem baixando o aplicativo Que tem alguns gravadores Que já vem com essa função Chegamos assim Uma hora atrasados Uma das primeiras vezes Que eu chego atrasado aqui Pera aí Deixa eu fazer uma aproximação legal aqui Aí ó Se tivesse de dia Estaria bonito demais Se tivesse de dia Pera aí Deixa eu estar Estacionando O chão do meu direito Agora sim Não tá abrindo a porta O pessoal vai desembarcando E finalizando aqui Mais uma viagem Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Pra dar aquela Fortalecida no canal E também tá ajudando A espalhar esse vídeo Pra mais pessoas Compartilha com seus colegas Vocês aí que gostam De conteúdo De gameplay De ônibus Avião Trem E caminhão Você está no canal Certo E envia pro seu colega Que gosta disso aí também Não vai enviar pro seu colega Que não liga pra isso Mas Se teu colega Não liga pra nenhuma dessas coisas Mas curte É Peso de Ferrovia Também envia esse canal Pra ele Que também tem alguns vídeos Aí na Ferrovia E quando eu passar a pandemia A minha avó está prometendo Que aí eu vou passar Uma semana Lá na cidade Onde eu gravo Os vídeos Da Ferrovia Então Orem 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 Senhor E quando eu passar Essa pandemia Vamos ter uma semana Só de gameplay Gameplay não De vídeo de Ferrovia Então é isso Até a próxima Se inscreva no canal Ative o sininho As notificações É isso Valeu Valô E fui